Olá, amigo inscrito do canal, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Mister Mendes Concurso, jornal diário de concurso aqui de segunda a sexta-feira a gente traz as principais notícias no universo de concursos ao meio dia e sete, a gente entra na sua casa aqui no horário do seu almoço compartilha com você aí um pouco dessa vida sofrida que é a vida de concurseiro gente, hoje mais do que nunca, até a câmera tá aqui olhando diretamente pra você hoje mais do que nunca é um dia interessantíssimo no universo de concursos nós tivemos aqui a decisão do STF depois de 24 anos que estava para ser julgada a emenda constitucional de 1998 que acabaria com o regime único estatutário do serviço público e ela foi decidida ontem, então está realmente cancelado o fim de apenas um regime regime jurídico único no serviço público, então a partir de hoje nós temos um marco na história de concursos e é sobre isso nós vamos conversar já na primeira notícia de hoje aqui do Mister M News, então fique com a gente até o final e não deixe de se inscrever agora você tem 3 segundos para se inscrever no canal, tá bom? para você não esquecer de que tem que se inscrever pois muito bem, não custa nada ó, meu cabelo aqui todo desarrumado hoje de manhã, gente, meu Deus do céu mas tudo bem, não custa nada nem se inscrever e nem deixar o seu like, tá bom? e se você achar legal, compartilha se você achar que não é tão bom, não compartilha com ninguém, tá certo? então gente, o que eu trago aqui na primeira notícia que causa impacto né, para todo mundo no universo concurso, então é e a chamada do data mail, né, desse corte é acabou, é o fim da estabilidade em concurso público então a gente vem trazer com muita lucidez para vocês a nossa opinião porque o Mister M News, né, é um jornal é o nosso canal, é um jornal de opinião para você decidir estratégias, né isso aqui parece uma bolsa de valores sabe quando tem muita especulação e todo mundo começa a falar uma coisa ou outra, outra coisa em uma coisa e que não é nem lá nem cá então o valor da cota não muda tanto, né e as pessoas começam a especular e daí supervalorizam, vai lá em cima depois subvalorizam, vai lá embaixo e daí tem gente que ganha e gente que perde com isso e no concurso público aqui, essa notícia é exatamente isso tem gente que vai abandonar os concursos públicos não vai mais estudar em razão da mudança agora que nós teremos não mais um regime jurídico único ou seja, vai acabar, é o fim da estabilidade talvez seria praticamente aqui como uma reforma administrativa feita pelo STF agora com aprovação dessa ação da decisão sobre ação direta de inconstitucionalidade 2135, né que foi declarada como válido a emenda constitucional de 1998 então hoje nós não temos a partir de agora mas apenas o regime jurídico único que seria o estatutário então explicando para você o regime jurídico único e estatutário seria o que? que na autarquia, administração direta essas empresas só contratam por concurso público e com estabilidade hoje, né, você não pode fazer um contrato por carteira de trabalho, né fundos de garantia porque tem FGTS, essas coisas então seletista não pode se contratar na administração direta cargos de tribunais também você vai ver que a gente não tem a contratação né aí tem outras questões, né tem o cargo de confiança que aí sim é seletista mas a função o plano de carreira por exemplo, no tribunal o plano de carreira administrativo de qualquer cargo da União é unicamente estatutário tá então nós temos só pessoas que passam em concurso público e tem a sua estabilidade a partir de hoje não mais será assim tá então a gente entra com essa polêmica e entra também com a explicação então vamos ver vamos ver a notícia é importante a notícia para os interessados em concurso público nessa quarta-feira o plenário do STF validou a emenda que suprimiu a obrigatoriedade de regimes jurídicos né e planos de carreira únicos para servidores da administração pública direta a decisão foi tomada durante o julgamento da AD 2135 onde o tribunal entendeu que não houve irregularidade no processo legislativo de aprovação da emenda lá de 98 né que ela ficou basicamente né depois que se entrou com essa com essa com essa AD né então ó continuando com a extinção da obrigatoriedade das autarquias federais estaduais e municipais também podem realizar a contratação de servidores por meio da CLT importante lembrar que em 2007 o plenário havia suspendido a vigência da alteração voltando a ser julgada em 2020 com a ministra Carmen Nússia votando pela inconstitucionalidade da mudança então 2007 até 2007 ela ficou valendo tá acho que foi de 98 a 2007 basicamente é isso se eu não me engano tá então não deu 24 anos deu 2007 até agora né que foi suspensa pra decidir no entanto o ministro Gilmar Mendes em 2021 abriu divergência e seu entendimento prevaleceu na conclusão do julgamento então o Gilmar Mendes entendeu que não que não é inconstitucional e que ela tava valendo essa nova emenda condicional que abolia o regime geral único de servidores o STF destaca também que a decisão iria valer apenas para futuras contratações sem afetar aqueles servidores que estão no atual regime então é feito ex né ex SNUNC ou seja bateu na nuca né só pra frente só vale pra frente SNUNC STUNC que vale pra trás bateu na testa então não vale só daqui pra frente então todos os servidores públicos hoje continuam estáveis não vai mudar não vai ter como trocar quem é estável pra seletista nem vice-versa então o professor de direção do concurso Zé R. K. Alves informa que a emenda na prática permite que as entidades contratem pela CLT e não apenas pelo estatutário mas que ainda dependeria de mudanças no regime de carreira então gente isso é a principal vamos trazer a lucidez olha só para de louquear gente não podemos ficar louco com uma notícia dessa a longo prazo vai interferir sim vai mudar tudo o concurso público vai mudar até mudanças drásticas sim vai ter mas a curto prazo nós precisamos de mudanças nos planos de carreira das das dos órgãos administração direta indireta inclusive do município também né então olha só tudo pode mudar tudo pode mudar meu pequeno gafanhão então a lei foi declarada constitucional então a emenda começa a valer agora a partir de agora então não é obrigatório apenas regime jurídico único mas tem que alterar o plano de carreira além disso o professor Eric Alves eu também de direção eu também assisti o professor do estratégia de direito administrativo e ele menciona essa mesma questão tá então ó relembra que o gerime jurídico único dos servidores atuais certistas tem que aguardar quantas atribuições do cargo vai dependendo também da atribuição do cargo tem cargo que não tem como não tem estabilidade as carreiras típicas de estado cargo de auditor polícia federal polícia rodoviária federal né então essas carreiras típicas de estado não vão ser contratadas por CLT tá bom gente outras carreiras também apesar de não serem típicas de estado que podem ser alteradas por isso que não podem ser afetadas na minha opinião também é do próprio professor aqui do estratégia é de que tribunais tribunais né já se diz que é uma carreira essencial é o estado então dificilmente carreiras do tribunal serão contratadas por CLT sem estabilidade então tribunais não vai ser atingido esses cargos que eu falei típicos de estado então onde que serão atingidos então há uma gama assim carreiras administrativas né professores da educação da área da saúde essas carreiras mais administrativas né não típicas de estado universidade educação porque tem a carreira privada também nessas tem universidade federal tem universidade privada né então tem escola pública escola privada então essas carreiras serão atingidas e provavelmente não serão mais estatutárias né é isso que se fala então serão seletistas e aí serão contratados sem estabilidade e aí muita gente diz olha eu fiz esse concurso público eu não vou estudar me matar estudando pra passar num cargo que eu não tenho estabilidade e aí a gente traz a luz pra você a gente relembra você pequeno gafanhoto agora que por exemplo o maior concurso que a gente tem hoje é os Correios né que é uma empresa pública então Correios é empresa pública Banco do Brasil é uma sociedade economia mista também é seletista Correios é seletista né temos outros concursos também que são seletista Petrobras é seletista todos esses não tem estabilidade tem uma concorrência enorme nesses concursos porque todo mundo entende que é muito difícil ser demitido e realmente é tem que ter motivação pra você demitir alguém dos Correios do Banco do Brasil então mesmo assim é um concurso que chama atenção claro que entre Correios e entre passar num tribunal que é estável sempre a pessoa vai escolher a estabilidade mas isso não vai acabar com os concursos vai ser mediante concurso né não vai mudar essa questão vai ser concurso público só que você não vai ter estabilidade plena vamos dizer assim ou estabilidade um nome é estabilidade e outro não tem mas factualmente assim no dia a dia a gente sabe que praticamente você tem uma estabilidade também nesses cargos mas claro por exemplo Correios privatiza é uma empresa pública vai todo mundo embora né ou fica alguns outros vão embora por exemplo então essa é a lucidez que eu quero trazer pra vocês tá nós temos vai mudar sim vai valer pra agora pra quem for nomeado agora dificilmente tá não vejo como porque precisa haver uma alteração do plano de carreira do órgão que você fez ah eu fiz um concurso para a prefeitura aqui do Capim Bonito do Sul dos altos da montanha e tem lá só estatutário tá eu tô aguardando pra ser nomeado só o segundo terceiro pra ser nomeado vou ser nomeado estatutário e vai agora se o governo fizer lá um novo né um novo plano de carreira onde que diz que vai ser entrado por estatutário e por seletista aí talvez entre você possa entrar como seletista mas mesmo assim com base no concurso que você fez acredito que não eu acredito que os próximos concursos que nós teremos futuramente após alteração da lei né do seu órgão com um plano de carreira do seu órgão que faça um plano de carreira onde tenha seletista e estatutário aí os novos concursos possam ser feitos seletistas então a curto prazo ao meu ver nos próximos dois anos não deve mudar nada o que é uma ótima oportunidade pra você continuar estudando e passar aí no seu concurso como estatutário ainda né e ser aquela figura lá nossa olha aquele ali é o estatutário mas não existe mais isso aqui no nosso nosso cargo não existe mais estatutário tinha uma foto ali os últimos que que tem daquela espécime ali então é isso que está acontecendo que pode acontecer tá certo? se inscreve no canal não perca nenhuma notícia aqui no meu no seu no nosso Mr. M dos concursos Deus o controle sempre não vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal deixe aqui nesse botão de inscrito inscreva-se por favor e também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica pra você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira tá certo? um grande abraço e seja parte da família Mr. M dos concursos e se inscreva no canal